Fala gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um primeiro contato de jogo pela primeira vez por 60 minutos um game aleatório da minha biblioteca e hoje trago Shattered Talies of Forgotten King, esse é um game que foi lançado em fevereiro de 2021, desenvolvido aí pela Headlock Studios, é descrito aí como um RPG de ação de Dark Fantasy e atualmente está com análises ligeiramente positivas na Steam com 71%. Eu estou trazendo esse jogo porque é um game que está na minha biblioteca da época, então decidi trazer mais um game aí da minha biblioteca da época, é um game que me chamou bastante atenção apesar de eu não ter muito noção de como o game funciona de fato. Bom, então vamos lá, vamos iniciar. Sobrevivência Calendário. Eu acho que não é bem o jogo que eu estou esperando. Sobrevivência. Em sobrevivência, o jogador enfrenta um mundo selvagem e brutal de Shattered enquanto a família ainda existir. Há opções de dificuldade de personalização. Eu acho que eu estou confundindo o jogo, gente, não é bem o jogo que eu estava esperando. O cenário com o jogador, uma falhinha específica e um objetivo estabelecido. Comprou o objetivo e completar a história. Eu acho que é um jogo bem diferente. Então eu acabei apresentando errado o jogo aí. Eu acho que é um jogo de sobrevivência em vez de um jogo de dark fantasy. Então eu acabei confundindo aí. Peguei os dados de outro jogo. E agora? Bom, algo inusitado. Eu nunca tinha acontecido isso. Bom, é para ser o primeiro contato mesmo, né? Então vamos, de fato, encarar aqui um jogo totalmente inesperado. Então nem sei o que esperar agora do jogo. Dificuldade. Vou deixar no normal. Possibilidade de chuva regular. Recurso do mapa. E frequência de invasão. Ah, densidade. Bom, eu vou deixar tudo no normal aqui. O que está desativado? Ânimo da população. Desconfrida. Ok. Desativado. Névoa de guerra. Pelo que eu estou percebendo aqui, na realidade, Shattered é um jogo de sobrevivência pós-apocalíptico aqui pelo... Eu estou pegando aqui. Peço desculpa aí pela confusão. Realmente era algo bem óbvio ali. Era só eu ter reparado no jogo. Mas como tem o mesmo nome. Basicamente o mesmo nome. Só muda o subtítulo, né? Shattered. E esse provavelmente, esse jogo se chama apenas Shattered. E o jogo que eu estava pensando, esperando jogar, é um jogo de ação, assim. Que é o Tale of the Forge King. Então o subtítulo do jogo me confundiu. Então acabei confundindo jogos. Mas vamos lá. Vamos lá. Vai ser uma experiência interessante. E eu realmente não sei o que esperar aqui desse jogo. Personalizar a família. Em Shattered, você cuidará de uma família com dois adultos e duas crianças. Antes, porém, é preciso personalizar a aparência e peculiaridades dos atributos de cada um deles. Características e atributos definem ações do personagem. Por exemplo, um personagem com bastante força sairá bem em combates corpo a corpo. Para ver se fica sendo detalhado sobre o atributo e habilidades, selecione ajuda. Ok. Tá. Um game bem pixelado aí. Como a gente pode ver. Então, eu não vou me dedicar muito aqui em editar os personagens. Mas, de repente, só pernas, traço, tipo de cabeça. Só para a gente ter curiosidade. A gente dá uma olhadinha nas opções. Tá. Bom. Caraca. Um bonezinho, eu gostei. Tá. A gente pode mudar os atributos, traços. O que é sono pesado, proativo. Hum. Ah, peraí. Não era essa cabeça que eu queria. Eu queria o bonezinho. Tá. Então, vamos deixar a Cristine desse jeito. Será que a gente consegue mudar as experiências? Ah, não. Aqui é aleatório. Justamente para dar a questão do... Ah... A questão da aleatoriedade aqui. Então, a gente pode mudar o personagem ou não. Linda. E temos uma criança. Raymond e Patrick. Ok. Ah, não quis me dedicar muito aqui na edição para a gente focar no gameplay, né? O nome do mascote. Bandit. O mascote é um peixe. Ah, que ótimo. Cuidar de um peixe. A gente pode ter um cavalo. Olha só, cara. Gostei das edições. Mas eu vou deixar o peixe. Foi algo bem inusitado aqui. Vamos avançar. Eu devia salvar. Mas, ok. Tá. Vamos jogar o tutorial, né? Porque eu nem sei como o game funciona. Cara, que falta desatenção, né? Se eu pegar os dados de outro jogo, né? Depois eu deixo na descrição aí os... Os dados do jogo de fato, né? Do Shadow and Paint, de fato, está jogando. É como eu estou jogando na Epic, né? Enfim, acabei instalando o jogo da Epic. É como a Epic não tem... Na realidade tem, né? Tem uma página ali dedicada ao jogo. Eu acabei indo na Steam buscar os dados do jogo. Que é o que eu normalmente faço, né? E... Enfim, com isso acabei... Opa, eu estou perdendo o tutorial, mas tudo bem. Com isso eu acabei me confundindo ali com o game do jogo mesmo, né? Ficou muito... Um eninho bobo, mas... O que acontece? Para interagir com os objetos... Reálce-o e aperte o botão direito no mouse. Um gerador de gasolina fornece energia para o abrigo. Ok. Abastece o gerador de combustível para... Restaurar a energia, tá? Eu fiquei na dúvida agora como... Aqui, ó. Gerador. Eu estou com a Cristina selecionada. Eu posso selecionar o personagem? Não? Adicionar combustível. Tá. Então é um game que... Tá tocado aqui num abrigo. E a gente tem que cuidar de uma família. Interessante. Interessante. Os membros da... O membro da família sendo selecionado no momento. Exibido no canto superior esquerdo. Ok. Isso está bem claro. Ah, não consegui ler o restante. Divida as tarefas entre os membros da família. Para evitar cansaço, realce um membro da família selecionando com o botão esquerdo. Do mouse. Outro problema ativo é usar o Q ou o E. Para alterar, inclusive. Ah, ainda é isso que eu queria saber. Então eu posso aqui. Patrick, ele vai... O que ele pode fazer? Nada? Porra, Patrick. Raymond. Ah, tá. Eu tenho que cumprir o tutorial, na realidade. Consert itens regularmente. Ok. Consertar. Tá, então tem um ícone aqui para conserto. Bom, por enquanto, nada demais. Temos um furgão aqui que me fez lembrar de Breaking the Bad. Ok. Selecione Cristina. Ah, Cristine. Cristine, na realidade. Os atributos mostram que esse personagem está com sede. Preste atenção nas barras vermelhas. Ok. Então tem vários itens aqui de sobrevivência que a gente tem que cuidar nos personagens. Lembre-se. Para interagir com os objetos realçados, aperte o botão direito. Então vamos beber um pouquinho de água. Então a gente já está com o abrigo aqui bem equipado, pelo menos no início, né? Então a gente tem energia, temos água. Agora falta saber se temos alimento. Sua meta é sobreviver o máximo possível. Você pode explorar, expandir, manter o abrigo, deixar a família sempre saudável para ajudar e atingir os objetivos. Use o radiotransmissor para preparar uma expedição de exploração e coleta de recursos. Para expandir o abrigo e construir novos itens, use a bancada. A próxima etapa será explorar, construir e cuidar da família. Você terá o que fazer o possível para sobreviver. Ele está me lembrando muito Fallout Shelter. Muito mesmo. Assim, questão de estrutura, viu? Logicamente o estilo de câmera, né? Lateral. 2D, né? Então aqui temos para escavar. Provavelmente a gente vai expandir a base aqui para o sul do solo. E teremos a exploração. Agora fiquei na dúvida. Como a gente vai explorar? Aqui, ó. A gente tem aqui no rádio aqui. No diário. Vou pegar a Cristina aqui mesmo. Exibir, tá? Dia 1 estamos sozinhos. Somos só nós agora. Juntos para o nosso registro e de quem encontre isso no futuro. Esta é a família de Christine, Linda, Raymond e Patrick. E o Peixe Bendy, nossa mascote. Mal posso acreditar que encontramos este lugar. Este está um pouco detanado, mas vai nos proteger quanto a Interpéries. Tomara que ninguém nos encontre aqui embaixo. Só queremos ficar em paz. Missão. Não há missões no momento. Então eu fiquei na dúvida como é que eu passo para... O que seria? Ah, a porta do abrigo. Será que a gente vai poder reforçar? Integridade 35%. Bom, como tudo é novidade, é que eu estou tentando explorar aqui um pouquinho. Excipiente de água. Filtro de oxigênio. Tem os equipamentos externos da base. Com certeza a gente vai ter que manter também. Trailer. Ah, aqui. Expandir o abrigo. Vamos usar a bancada. Vou pegar a Linda. Produzir itens. E distribuir o abrigo. Bom, vamos ver o que a gente pode construir aqui. Construções e melhorias. A construção e a melhoria de novos sistemas são importantes, pois ajudarão você a administrar o abrigo mais eficiente. Você encontrará objetos nas terras devastadas para usá-los em melhorias e na criação de novos itens. Também é possível construir novos cômodos na bancada para expandir o abrigo. Certo. Então, o que eu posso construir aqui? Mais um comum no abrigo. Armadilha. Eu não posso construir porque me falta itens. Escada. Temos bastante opções aqui. Bastante mesmo. Especial. Ah, ele disse que eu tinha que explorar, né? Agora tem uma dúvida. Vamos lá de novo. Produzir itens. Redistribuir abrigos. Confirmar o movimento. Eu posso mover as coisas? Isso? Parece um pouco estranho. Ah, tá. Peguei a bancada aqui. Tá. Vou deixar a bancada aqui. Então, não quero fazer nada. E melhor, 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 melhorar. Para aumentar a eficiência do abrigo, melhore o filtro de oxigênio e o gerador de filtro de água. Quanto melhore as portas do abrigo, menor o risco de invasão. Tá. Não, porta de metal. Melhor a bancada. Tá, peraí. Ficou perdido. Vou mandar a bancada nível 2. Tá, estão melhorando a bancada, né? Na realidade, eu queria melhorar a porta ali, que ele disse que vai aumentar a minha proteção. E agora, será que eu gasto recursos com isso aqui? Ok. Tá. A linda vai trabalhar essa aqui. Foi designada para fazer melhoria. Bom, provavelmente a gente vai encontrar novos sobreviventes, né? Para nos auxiliar, né? Aumentando. Porque eu não vejo... Pelo menos me parece bem incoerente crescer a base e não ter novos sobreviventes. Vamos pegar aqui a peixinha. Como é que a gente faz para explorar? Eu quero um. Ei, espere. Pode ser perigoso para essa wood andar na superfície central de proteção. Não deixe de usá-la. Pois o efeito da radiação pode ser letal. Ok. É bem... A wallt-shelper mesmo. Volta, volta. Sentindo fome. Quem é que está sentindo fome? Ah, eu acabei não lendo. Eu deveria ter lido. Vamos botar aqui. Não. Tá, na realidade eu acelero. Agora fiquei um pouco perdido aqui. Pera aí. Quem é que está com fome? Patrick. Onde é que vai ter comida? Vamos comer. A Linda também ganhou 10 experiências e ficou cansada. O Membro do Robinho está cansado e precisa dormir. O cansaço impede o personagem de participar de atividades que dão experiência. E agora? Vou botar ela para fomei primeiro e depois vou botar ela para descansar. Onde é que eu boto ela para descansar agora? Tem umas camas aqui e item necessário. Saco de dormir. Onde é que eu vou botar esse saco de dormir agora? Vou botar aqui mesmo. Máscara de gás. Super improvisado. Tem que achar aqui o traje para ver se a gente consegue produzir o traje. Ele comentou que eu deveria explorar, né? Mas... Mas temos conquistas aqui na... Ah, sim. Não, não é porque temos. Foi atualizado. Está certo. Ok. Fecha aí. Fecha a página. Ok. Cadê a Linda? Dormir. Ok. O desenhinho ali, olha só. Dia 2. Vamos ver. Vamos ver como é que estão os outros personagens. Aqui está ok. Ok. Cristina. Agora estou meio que sem... Ah, aqui os trajes, olha. Traje proteção. Pegar a traje. Agora sim eu vou poder explorar. Não posso melhorar ainda. As crianças podem fazer outras atividades? Ah, está aqui, olha. Preparar a expedição. Está aqui. Tá. Agora entendi. Buscar transmissão. Vamos ver o que acontece aqui. Fumo as terras devastadas. Para sobreviver será necessário juntar peças e recursos para aprimorar os sistemas do abrigo. A melhor forma de fazê-lo é preparar uma expedição e ir buscar água. É o que é a nossa próxima atividade. Só vou deixar terminar aqui as melhorias. A Linda está dormindo aqui. Comfortavelmente bem no meio do abrigo. Então eu acho que, enfim, com o tempo a gente vai expandir a base. Daí eu vou melhorar aqui. Definir ambientes para dormitório e assim por diante. Está me lembrando muito de Fallout Shelter, de fato. Como eu acabei não pegando os dados corretos, não sei quando é que o game foi lançado. Se foi lançado antes ou depois de Fallout Shelter. Mas provavelmente foi depois, né? Conquista concluiu... Tin... Que... Tin... Que... Caramba. Eu não gostei desses avisos, né? Das conquistas. Poderia ser mais... Mais discreto. Ok, a gente tem que esperar. Tem duas pessoas com sono e a gente tem uma cama só. Vou ver se eu consigo construir um outro... Devolver traje. Tentar construir outra... Outra cama aqui. Outro saco de dormir. Por aí não tem onde colocar, gente. Já ficou sem espaço. Bem rápido, na verdade. Eu vou tentar... ESC. Já vou criar aqui, então. Tá. Isso aqui... Já me... Já me geraram um pouquinho de estranheza, né? Uma única pessoa vai escavar um... Um grande ambiente. Mas, enfim. Só um detalhe. Chamada da natureza. Parece que alguém ia ir ao banheiro. Se os familiares não podem fazer o que ninguém pode fazer por eles... Poderá haver... Acidentes no abrigo. Abrigos com pouca higiene pode... Atrair visitantes indesejáveis. Como os ratos. Por isso, é importante não terem higiene. Para satisfazer essa necessidade, é produzir um objeto na bancada. Logicamente. Mas, e agora? Como é que a gente vai... Deixa eu ver... Como é que quer ir no banheiro? Tá. É o rei. Aqui, ele pode produzir o item? Tonel de água pequena. Sanitário de balde. Mas, vai ter que ser o jeito, né gente? Onde é que a gente vai botar esse sanitário? Ah, do ladinho da comida. Vai ficar algo super... Tá. Aqui, pelo jeito, a gente não consegue colocar nada, né? Então, vou botar bem na entrada. Bom, vai ter que ser aqui, né? Tá. A gente fez uma busca no rádio, né? Uma varredura no rádio teve resultados. Descobrimos que há alguém que precisa de ajuda. O mapa foi atualizado com a localização dela. Ok. Então... Ah, o próprio Raymond que estava no rádio, eu acabei botando ele para trabalhar. Certo. Eu queria botar ele para descansar, na realidade. Tá. Vamos pegar a Linda que está disponível. Vou colocar um traje nela. O Patrick... Não. O Raymond está cansado. Vamos colocar ele para dormir. A Christine está trabalhando na escavação ali. Quase finalizando. Vamos fazer a nossa primeira expedição. Monte seu grupo. Sair em expedição permite aos membros do abrigo vasculhar as terras devastadas em busca de itens e recursos. E recrutar outros sobreviventes para seu abrigo. Ótimo. Você poderá ter tantas expedições simultâneas quanto quiser. Mas o tamanho máximo do grupo é duas pessoas. Ok. Eu vou pegar... Não é... Era... Era a Linda que eu queria, né? Na verdade. Linda. Próxima pessoa. Ninguém. Christine. O Raymond está dormindo. Vou pegar o Patrick. Interessante que as crianças vão... Interessante. Mapa. Planeja. Rota. Você poderá adicionar coordenadas no mapa para traçar o projeto exato do grupo. A expedição custa água. Quanto mais longa a expedição, mais água será necessária. Bom. Então a gente só precisa de um recurso só para fazer a expedição. Ok. Ótimo. Que interessante. Temos um mapa. Ótimo. Isso já não... É. É algo melhor do que Fallout Shelton. Ou tinha mapa no Fallout Shelton. Eu joguei bastante Fallout Shelton. É por isso que eu estou mencionando ele. Eu acho que eu não cheguei a gravar gameplay. Ou gravei. Não lembro agora. Porém o game estranhamente crashou. Tipo. Eu não estava conseguindo mais executar o game. E... Acabei não correndo atrás de uma solução. E nem... Enfim. E... Acabei abandonando o jogo. Mas pretendo retornar. Porque eu gostei bastante do jogo. Desconhecido. Fazendo a pequena... Faz a pequena igreja. Eu queria ver onde é que está aquele... Aquele sinal de rádio que foi indicado ali. É um mapa bem grande até. Olha aqui ó. Bom. Aqui está a pessoa. Vendedor de armas. Conhecido. Desconhecido. Tá. Mas não mostra o... O contato que a gente fez pela transmissão de rádio. Pelo menos não deixa isso claro. Posso ser o... Vendedor de armas aqui. Mas eu acho que não. Tá. Eu vou... Passar na... Na fazenda pequena. E vou no ponto de interrogação mais próximo. É aqui. E... Aqui. Acho que está bom. Ah. Escolhei equipamento. Muito importante. Que problema. Ah. Eu tenho duas. Ah. Tem bastante até. Cano. É. Mas eu não tenho armas. É. Fita adesiva. Prego. O que que é aqui? Não. Não. Eu não posso utilizar a quantidade, não queria levar todos os itens, só uma quantidade específica, eu acho que eu vou precisar de pílulas, vou levar gasolina apesar de eu achar que não, eu deveria manter no, não não, ah caramba, equipar, equipar, eu botei cano, é o único item que eu vejo como arma, pregos talvez, com certeza não, quem é que vai usar prego como arma, um pouquinho difícil né, uh, ração de comida, hum, tá, bom, é isso, eu vou enviar dessa forma, vamos ver o que acontece, tudo pronto para enviar o grupo, este grupo, certo, ok, ah eu não botei a roupa, não, não, garoto, volta, volta, ah eles deixam a roupa, eles deveriam ir com a roupa né, cara espero que eu não tenha feito, e tá chovendo, não sei se isso influencia ou não, se a chuva né. Cambio, alguém está tentando fazer contato pelo radio transmissor, quando isso acontece é exibido um ícone acima do transmissor, é importante responder as transmissões para comunicar-se com familiares que estão em expedição, use o radio transmissor para reparar, preparar uma expedição tal, ok, isso aqui a gente já sabia, dia 3, a Cristine está bem cansada, e eu vou construir aqui um saco de dormir para ela já dormir, um abrigo, um abrigo foi insuficiente assim para a gente produzir mais camas ali, eu vou botar bem aqui, cara eu vou perder a transmissão do radio onde é que é interessante o sol lá, ah perdi a transmissão do radio aqui, bom, Eu posso interromper para ele ir no banheiro. Olha um coelhinho ali. Dá para fazer um ensopado. Será que ele permite caçar animais? Para! Agora, mais e mais necessidades vão sendo adicionadas. Agora eu preciso fazer um chuveiro. Eu vou acordar o Raymond aqui para a gente poder avançar em algumas... Acordei ele. Vamos ver se vai dar tempo de atender a transmissão do rádio ali. A gente tem que consertar aqui o filtro de água. Ficando com sede. Estou ligado. É bem decimes ter que cuidar de todas as necessidades ali. Perdi a transmissão. Então a gente vai comer então. Cristine Car com sede. Provavelmente eu não vi o tempo ali correto da... Provavelmente não. Realmente eu não vi quanto tempo ia durar a expedição. Provavelmente eu me mostrava no mapa ali quando a gente escolheu as... Mas enfim. Será que ele pode... Consertar? Pegar traje? Eu vou botar o garoto para consertar aqui. Interessante é que as crianças podem trabalhar, né? Opa! Não tá. Olha os dois aqui. Expedição. Voltando da expedição. Um garoto ali com vestido com traje. E aí. Locais explorados. Zero. Por que... Como assim zero? Percepção, percepção. Será que eu escolhi os personagens errados? para fazer a exploração porque não foi explorado nada é possível transferir itens transportados à esquerda para o armazenamento à direita ok então o excedente vai ficar fora do abrigo certo bom não peguei nada foi inútil a expedição cara será que eu dei os comandos errados preciso fazer um chuveiro mas aonde eu vou fazer um chuveiro chuveiro para dentro aqui tem que ser aqui mesmo eu estou achando o game bem interessante bem interessante só estou achando um pouquinho demorado as atividades enfim conserto vou ter que consertar mais um filtro de oxigênio aqui em cima eu vou botar esse garoto para dormir enquanto o chuveiro é construído a linda a linda acordou não a a a a a a a linda que ela precisa ir no banheiro também mas antes a gente vai beber água Opa, um outro sobrevivente. Interessante que ele ignorou totalmente o garoto ali que tá trabalhando. A Cristina não sai do banheiro. Agora ela precisa tomar água, beber água. Ah, passou reto. Provavelmente a gente teria que interagir com o sobrevivente ali. Lavar. O problema é que a gente sempre tem que lavar o balde pra poder usar. Tá, aqui tu tá ok. Não, 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 não. Pera aí. Vamos botar o traje primeiro. E depois consertar. Não, não. Era consertar, era usar o cimitário. Até o balde tinha que consertar. Muito demorado aqui o conserto. Muito mesmo. Pede um bom tempo aí. Vamos tomar um banho. Vou tentar melhorar todos os status aqui dos personagens pra fazer uma próxima expedição. Eu vou prestar um pouquinho mais de atenção ali nas opções. Ó, a gente finalizou aqui. O conserto finalizou. Ah, eu acho que é a noite e eles não ficam na rua, é isso? O interessante é o bonequinho parado ali no chuveiro. Poderia mostrar, enfim, ocultar ele ali enquanto tá no chuveiro. Enfim, apenas um dos detalhes. As coisas estão escalando muito rápido. Ah, ela tá bem, então eu vou deixar ela fazer, né? O Patrick tá precisando de um banheiro. E tá precisando de um banho. A Linda vai dormir que ela precisa dormir agora. Cara, isso tá me lembrando muito de The Sims, muito mesmo. Tem que ficar de olho nas necessidades básicas do personagem. O Patrick tá no banheiro. O Raymond vai dormir. Vou botar o Raymond pra dormir aqui. O problema é que eu vou ficar sem cama pro... O Patrick. Fodeu... Ah, não tem água? Agora fodeu, então. Christine. Só pode fazer. Fodeu... Ué... Por que o Patrick não quis tomar banho? Estão sem água. Hum... Complicado, complicado. Muito dia. Cara, como a água acabou tão rápido. Estou preocupado porque ele tá com sede. E precisa de um banho. E eu não tenho água. E agora... Ah, o Raymond tá dormindo. A Linda continua dormindo. Eu não sei se eu já faço uma expedição agora. Será que só vai aumentar a água aqui quando chover? Isso vai ser um problema se for isso. Será que tem um trader? Verificar veículo. Ok. Ah, interessante. A gente pode... Montar um trailer. Pra poder usar nas expedições. Ah, interessante mesmo. Então vamos cancelar aqui. Não vai ser necessário sair. E nada de água. A gente pode usar nas expedições. Vamos alimentar o peixe então, pelo menos. Experiência traumática. Um dos moradores do abrigo está traumatizado. Isso acontece quando o estresse é alto. Demais. Ou depois de testemunhar um evento traumático. Uma morte de um membro do abrigo. Opa. Também é possível reduzir o trauma com remédios. Os comprimidos e objetos usados para a cor estão disponíveis para uso no armário. Todo mundo ficou traumatizado? Por que? Só que a gente está sem água? Coisa básica? Ok. A Linda não precisa de nada. Ela está bem. Acho que ela pode, depois disso, fazer uma expedição. Ou melhor, a Linda ou a Cristina? Linda. Próxima pessoa. Raymond. Está sujo, mas tudo bem. Mapa. Visitado há dois dias. Ah, eu estou sem água. Não vou poder... Ah, cara. Cara, como é que eu consigo água agora? Yes. Condonaram a expedição porque não temos água. Não. Uma busca pelas frequências do rádio descobrimos que uma transmissão feita de uma caravana mercante foi muito longe. Deram-nos a localização e adicionamos ao mapa. Ok. E agora? E agora? E agora? Bom, eu vou... Só vou dar uma olhadinha no mapa de novo. Próxima pessoa. Mapa. Aqui foi onde a gente explorou na última expedição. Casa pequena. Igreja. Não, não, não. Esquece. Aqui, ó. Caravana mercante. É. Realmente, o mapa... Toda vez que a gente interage com o rádio, a gente vai ter uma marcação específica no mapa. Fora esses vários pontos de interrogação. Interessante. Não vou poder fazer porque estamos sem água. Sim. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Cansaço. Vou botar lá para dormir. Com fome. Comer. Com banho, eu não tenho água. Com sede, eu não tenho água. Que maravilha. Que maravilha. Enfim. Será que foi por causa da expedição? Tempestade de areia. Tô precisando de água e o jogo me manda uma tempestade de areia. Ótimo. É, não tem muito o que fazer agora. Tem que ficar esperando o jogo da água agora. Será que tem alguma forma de produzir água? Claro. Enfim. Deixa eu ver. Produzir item. A gente tem um tonel de água pequeno. Enfim. Incendializador. Dispensa mínima. Armadilha. Especial. Não tem nada. Desbloqueado. Bancada. Grau 2. Ponel de água médio. Não tem nada. Queria ver se tem... Se teria alguma bomba. Alguma coisa aqui. Não. Armadilha moderada. Ótimo. Temos cama de fato aqui. Luz. Peixote pequeno. Saco de pancada. Até que tem bastante item aqui. Camuflagem. Camuflagem. Detector de metais. Armadilha avançada. Sanitário bom. Chuveiro bom. Não é possível. Tem que ter outro. Aqui. Tonel de água grande. É interessante que os. As melhorias né. As construções. Tem níveis né. A gente tem que ir evoluindo. Justamente para melhorar os. Ah. Tem até um rifle. Armadilha de sentinela. Olha só. Então. Vai dar para expandir bastante. A base. Depois né. Bom. Eu não passei. Todos os itens. Mas pelo visto. Eu não tenho. O que fazer. Curativos. A forma. Consegui botar mais um aqui. Tinha que arranjar um espacinho para colocar mais um. Aqui. Olha. Ótimo. A gente aumentar a nossa capacidade. E torcer para que uma. Próxima chuva venha logo né. Sede. Tá. Estressado. Ok ok. O pessoal está traumatizado. Estressado. Está tudo indo para o. Buraco. Ah não. Parece que tem alguém estressado no abrigo. Isso acontece quando não é possível satisfazer alguma necessidade básica. Como fome ou sede. Também é possível reduzir o estresse com medicamentos. Ok. Ok. A mesma coisa do trauma. Tá. Mas está todo mundo se sentindo bem por enquanto. A mostra aqui ó. O estresse e o trauma. Embaixo. Por enquanto está sob controle. Mas. Está preocupante. A gente está no quinto dia já. Temos 6 de combustível. 0 de água. E 5 de alimentos. E ele nos alerta ali quando. O item está baixo. O estoque está baixo. Caramba. Sexto dia. Chuva por favor. Chuva. Deixa eu ver as outras opções do rádio aqui. Buscar transmissão. Transmitir. Melhorar. Para que a gente já melhorar. Não. Não tem nenhum item para melhorar. Aqui. Nada. Desconstruir. Consertar. Adicionar combustível. Melhorar. Sempre vai mostrar aqui. Os itens que a gente pode melhorar. Consertar. Os itens. Os itens. Os itens. Os itens. Os itens. Como eu já comentei. Em várias. Em vários outros. Gameplays. Eu gosto bastante de jogos de gerenciamento. Assim. Que te fazem gerenciar o recurso. Olha só. Um. Servo. Tá. Bem judiado hein. E. Enfim. Concluindo o raciocínio. Então. Eu gosto bastante desses. Desses jogos. Que te fazem gerenciar. Enfim. É. É. Um gerenciamento de base. Um gerenciamento de recursos. Eu gosto bastante. Isso. Normalmente. Quando eu pego um jogo desses. E. E. Eu gosto assim. Eu. Costumo jogar por horas. E horas. E. Me agradou aqui. Shared. Me parece bem interessante. Né. Com um sistema bem. Bem. Muito bem feito aqui. De gerenciamento. Só achei. Só tô bem preocupado aqui. Quanto ao recursos. Não. Não achei aqui. Como produzir água. Talvez. Tem um modo aí. Específico. Mas. Ah. Eu acho que. Por enquanto. É só com a chuva mesmo. Então. Tem que ter os tonéis aqui. E o. Filtro de água. Para poder captar. Desativar. Deixa eu. É. Destruir. Não teria uma opção. Assim. Que me faça. Desativar. Consertar. Melhorar. Será que a gente pode melhorar aqui? Aumenta. 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 25% da taxa de filtragem da água. Aumenta em 10% da durabilidade. Aumenta em 10% da eficiência. Ah. Aqui. Eu acho que esse aqui. Seria. Seria. Algo para focar né. Só que eu não tenho os itens necessários. Eu posso. Melhorar. A durabilidade. E a descontaminação. Ok. E agora. O que a gente faz? O que a gente faz? O Raymond. Precisei de um banho. Mas não temos água. O Patrick. É o pior. Ele está. Está com sede. E precisa de um banho. A Christine. Está com sede. Fome. E banho. Bom. Fome. Por enquanto. A gente pode sanar. Mas a gente já. Já está com o estoque baixo de comida. E a Linda. Está ok. Por enquanto. Eu vou botar o traje na Linda. Envenenamento. Alguém está com intoxicação alimentar. Para curar-se dela. Tome antibióticos. Caseiros. Feitos no laboratório. Ou aguarde ação do tempo. Caramba. Desidratação. Balgame está me jogando. Em situações na cara. Um dos personagens ficou desidratado. De morrerá. Se não beber água em 24 horas. Ah. Caramba. Agora. Agora. Complicou. Vamos fazer uma melhoria. Porque é o que eu posso fazer. Melhorias. Quem é que está desidratado. Intoxicação alimentar. Tá. Cristina. Está com intoxicação. Ali. Sobrevivente. O cara entrou. Cristina. Acabou de vomitar. Tem. Tem estranho por perto. Um estranho se aproximou do abrigo. Para falar com o estranho. Use um interfone. As vezes é possível negociar com ele. Até recrutar o estranho. Porém é preciso ter cuidado com quem você deixa entrar. Hum. Ok. Vou responder. Novo recruta. Os novos recrutas entram em um abrigo automatizados. É possível atribuir-lhes tarefas. Mas não desativar a automatização. Eles não podem sair em expedição. Até que a lealdade deles seja suficiente para isso. A lealdade aumenta com o tempo. Mas se o recruta ficar totalmente estressado. Deixar algo abrindo. É possível desativar a automatização. Depois de três dias. Os recrutas poderão sair em expedições. Depois de cinco dias. E serão totalmente leais. Depois de sete dias. Interessante o sistema. Ah. Socorro. Alguma coisa atrás de mim. Deixe-me entrar. Por favor. A gente pode recrutar alguém. Ele tem cinco de força. Dois de... Será que é velocidade? Aqui eu sei que é percepção. Seis de... Não. Aqui que é percepção, né? O olhinho. Aqui deve ser inteligência. E... Seis de... Diálogo? Ok. Mais um recruta aí. É automatizado. A Cristine continua passando mal. Temos ratos agora no abrigo. Exibir. Nenhuma missão. Tá. Então sempre que tem um acontecimento importante. Ele vai registrar no diário. No diário aqui. Ele registrou a entrada do Mateu. Certo. Bom pessoal. Acho que já deu uma hora. Se não deu, está bem próximo disso. Então já vou me despedindo de vocês. Enquanto a Cristine... Vomita ali. Desesperadamente. Então a situação está bem... Periclitante aqui para os nossos sobreviventes. Então estou com... Sem água. Acho que o principal problema aqui que eu estou enfrentando é... O fato de não ter... Água disponível, né? Apareceu mais uma mensagem. Um membro da família perdeu vida. Tá. Há várias causas possíveis para isso. Lesões em combate, intoxicação, radiação, desatratação e desnutrição. Ok. A gente tem... Tem hein. Deixa eu ver. Foi a Cristina que perdeu vida? Bamba. Bom. Concluindo aqui. Vamos lá. Eu gostei bastante de Shared. Eu novamente peço desculpa aí por ter apresentado o jogo errado. Realmente criei uma confusão ali. Peguei os dados errados do jogo. Mas... Vou tentar deixar aí os dados na descrição. E é um... Nem sei se o game tem na Steam. Porque o meu erro foi justamente isso. Eu joguei o jogo... O nome do jogo na Steam. E só peguei os dados, né? Na... Na realidade era um outro jogo com um game semelhante. Com um nome igual na realidade, né? Só que com subtítulo. E... Nem sei se esse jogo tem na Steam. Algo... Interessante, né? Um jogo que... A gente não tem disponível na Steam. Mas... Estou jogando justamente pela Epic Games. Gostei do jogo. Me lembrou bastante Fallout Shulker. Gosto do... Gostei do sistema de gerenciamento. Ele me parece bem... Intenso aí, né? Enfim... Em uma hora de jogo aí já estou com... Sem recursos. E... Já estamos no sétimo dia. E com... A vida aí dos meus sobreviventes em risco aí. Por não... Não ter água. Mas gostei aí do... Do sistema de exploração. Me parece bem interessante. O sistema de construção parece bem completo. Tem bastante melhorias aí para fazer no abrigo. Então é um... Um game... Que... De sobrevivência aí. De gerenciamento que me pareceu bem completo. E me causou bastante interesse aí. Com certeza é um jogo que... Eu continuarei... Continuarei jogando. Só não vou fazer isso agora, né? Porque enfim... Tem outros games na... Na fila de prioridade. Mas... Com certeza é um game... Que me chamou a atenção. E... Que eu tenho interesse... De finalizar aí. Ou continuar jogando por mais algumas horas. Então é isso aí gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem. Avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.